Quem é estudante de violino, vê alguém com 12, 13 anos já tocando super bem violino, aí pensa, nossa, eu nunca vou tocar assim, por exemplo, né? Só que, peraí, essa pessoa que você tá vendo com 12, 13 anos, no meu caso, por exemplo, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já tocava violino há 7 anos. Exatamente. Não é que eu tinha 12, 13 anos, eu já estudava violino há 7 anos, com bons professores, desde o início. Então, se você quiser fazer alguma comparação que ainda assim não seria uma comparação justa, é com você estudando durante 7 anos, com bons professores. E ainda não seria uma comparação justa com você mesmo, porque cada pessoa tem um nível de facilidade e dificuldade diferente.